Esse vídeo faz parte de uma sequência onde iremos mostrar as obras do artista francês Jean-Baptiste Debré. Esses desenhos históricos foram publicados no volume 3 do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Gostaríamos de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha nesse vídeo, compartilhar e comentar, pois assim você ajudará na divulgação da história do Brasil e contribuirá para um país mais culto e educado. A primeira obra foi intitulada por Debré como Primeiras Medalhas Cunhadas no Rio de Janeiro, numismática. Nela, podemos ver três moedas com informações do rei Dom João VI. Abaixo, podemos ver outras três moedas com informações do imperador Dom Pedro I. E por fim, podemos ver frente e verso da moeda da Academia de Medicina Cirúrgica. A segunda obra foi nomeada como Traje dos Ministros. Nela, podemos ver quatro homens brancos. O primeiro, à esquerda, observa os dois ministros do império, enquanto segura um saco e um chapéu. Ao centro, podemos ver dois ministros, que conversam entre si. Ao lado direito, vemos outro homem branco, segurando um chapéu e uma grande pasta debaixo do braço. Ao fundo, podemos observar um cavalo, montanhas e uma casinha. A terceira obra foi nomeada como O Imperador tinha um camareiro e um primeiro manobrista. Na imagem, podemos observar cinco homens brancos, em volta do desenho, chaves que provavelmente ficavam em posse do camareiro do palácio e do colcheiro. E também os bordados dos trajes imperiais, de cada um desses funcionários do imperador. A esquerda, podemos ver dois homens com trajes imperiais. Em seguida, vemos também um homem bem vestido e olhando para o imperador Dom Pedro I, que está de costas. Depois, podemos ver outro homem, que está beijando a mão do imperador do Brasil. Todos os quatro homens estão com seus chapéus nas mãos, em forma de respeito e reverência ao imperador. A quarta imagem foi nomeada como Melhorias Progressivas no Palácio de São Cristóvão, Quinta da Boa Vista, de 1808 a 1831. Essa obra é muito importante, pois através dela podemos ver o Palácio de São Cristóvão ao longo dos anos. A primeira imagem mostra o Palácio no ano de 1831. A segunda imagem mostra o Palácio no ano de 1822. A segunda imagem mostra o Palácio no ano de 1832. A terceira imagem mostra outra visão do Palácio no ano de 1816. A terceira imagem mostra outra visão do Palácio no ano de 1916. E a quarta imagem mostra o palácio em 1808. A quinta obra foi nomeada como Queima da Efígie de Judas, Sábado Santo. A Malhação de Judas, ou a Queima de Judas, é uma tradição vigente em diversas comunidades católicas e ortodoxas, que foi introduzida na América Latina pelos espanhóis e portugueses. É também realizada em diversos outros países, sempre no Sábado de Aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariotes. A Malhação de Deus A Malhação de Deus O evento consiste em surrar um boneco do tamanho de um homem, forrado de serragem, trapos ou jornal, pelas ruas de um bairro e atiar fogo a ele, normalmente ao meio-dia. A Malhação de Deus A sexta obra foi nomeada pelo artista como Comida Trazida aos Prisioneiros, à véspera de Pentecostes. Nela, podemos ver duas carroças lotadas de alimentos, sendo levadas à cadeia da cidade do Rio de Janeiro. Podemos ver também pessoas comuns dando uma moeda em troca. de poder beijar a imagem de algum santo. A sétima obra foi intitulada como Guarda de Honra do Imperador. Nela, podemos ver um cavaleiro em pé com trajes usados pela Guarda de Honra do Imperador Dom Pedro I. Ao fundo, podemos observar um belo cavalo. A oitava imagem foi nomeada como Traje de Arqueiro. Podemos ver quatro homens brancos usando roupas vermelhas e segurando lanças. A nona imagem foi nomeada como Embarque do Parque 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 do Parque. No desenho, podemos ver centenas de soldados à beira da praia. Ao fundo, podemos notar escravizados observando nas casas e no telhado a movimentação da tropa. Vemos também montanhas, árvores e ao fundo, dezenas de barcos na praia. Música Música A décima obra foi nomeada pelo artista francês como Frutas do Brasil. Debré desenhou frutas como abacaxis, cocos, mamões, limões, entre outras frutas. Música Deixe nos comentários seu elogio, crítica ou sugestão de vídeo. Até mais! Música